Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha das partidas até aqui, a classificação geral e os próximos jogos da sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Vôlei Feminino, Superliga Feminina. A sexta rodada continua hoje, quinta-feira, 6 de dezembro, às 7h da noite, horário de verão, na capital paranaense, no ginásio da Universidade Positivo, o quarto colocado, Curitiba Vôlei, cara, o décimo colocado, SESI Vôlei Bauru. A sexta rodada prosseguirá amanhã, sexta-feira, 7 de dezembro, com três partidas, às 7h15 da noite, horário de verão, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, na bela Arena Jeunesi, em Clássico Carioca, o SESC Rio de Janeiro receberá o Fluminense. Já às 8h da noite, horário de verão, em Camboriú, Santa Catarina, no ginásio multi-eventos Hamilton Cruz, o balneário Camboriú buscará a primeira vitória na Superliga Feminina diante do Osasco Aldaques. E no mesmo horário de verão, na capital federal, no ginásio do SESI Taguatinga, o BRB Brasília Vôlei enfrentará o Lanterna São Cristóvão Saúde São Caetano. E só para registro, o encerramento da sexta rodada só acontecerá na terça-feira, 15 de janeiro, às 7h30 da noite, horário de verão, em Barueri, no ginásio José Correia. O Rino de Barueri receberá o Minas Tênis Clube, que no momento está disputando o Mundial de Clubes na China. Classificação da Superliga Feminina A classificação geral da Superliga Feminina, o líder ainda é o Dentil Praia Clube, 14 pontos. Em segundo lugar estão empatados o SESC Rio de Janeiro e Minas Tênis Clube, com 12. Quarto é o Curitiba Vôlei, com 10. Quinto agora é o Osasco Aldaques, com 9. Sexto é o Rino de Barueri, com 8. Sétimo lugar estão empatados o Fluminense e o BRB Brasília Vôlei, com 7. Em nono lugar está o Pinheiros, com 6. Décimo é o SESI Vôlei Bauru, com 4. Décimo primeiro lugar o Vôlei Balneário Camboriú, com 1 ponto. E em décimo segundo lugar, e ainda não pontuou, o São Cristóvão Saúde e São Caetano. Resultados da Superliga Feminina A quinta rodada continuou na última terça-feira à noite em Barueri, sem goteiras no ginásio José Correia. O Osasco Aldaques levou a melhora em 5-7 sobre o Rino de Barueri, com parciais de 25-23, 25-27, 28-26, 18-25 e no tie-break 15-11. A pronteira peruana Ângela Leiva teve grande atuação e foi a maior pontuadora do Osasco Aldaques, com 26 pontos. A mais votada pelo público foi a líbero Camila Bright, que deu seu troféu Viva Vôlei para a ponteira Ângela Leiva. A oposta norte-americana Hooker, com 16 pontos, e a central Valeuska, com 12, também pontuaram bem pelo time do técnico Luiz Omar de Moura. Apesar da derrota, o Rino de Barueri, do técnico José Roberto Guimarães, teve a maior pontuadora do confonto. A oposta polonesa Skoronska, com 32 acertos. E no jogo adiantado da oitava rodada, também realizado na última terça-feira à noite, na capital federal, no ginásio do SESI Taguatinga, o BRB Brasília Vôlei atropelou por 3-7 a 0 o Esporte Clube Pinheiros, com parciais de 25-20, 25-23 e 25-16. A oposta Renatinha, do time brasiliense, foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. Superliga Feminina, mais em aiamigos.com.br